Caraca! Tá falando de Overwatch? Ou essa... Essa skin do soldier é muito da hora tio Ou queria trocar skin Caralho Caralho que espirado Puta Vai atirar, parece aquele Como é que é o nome daquele inimigo do Robocop 1 O Robocop gay Não! Lembra o Robocop 1 Parece esse robôzinho aqui Vamos pegar ali Contra o galera Passou direto O Idlemaker tem uma metralhadora É isso mesmo? Mas é uma bosta Quando ela não tá mirando a sniper é uma metralhadora Tem Torbjorn do outro lado Que merda Bish Eu não sei o que tá acontecendo É mesmo? Meu Deus! Ah, mano Mano, os caras não entram Não tem razo, né? Estamos dando mole agora, hein, mano Tamo não, tamo não Porra, agora deu mole aí Caralho, eu só matei um, mano? Como assim? Morrer Nossa, esse palmo tá muito longe Caralho, o soldado ali matou geral, mané A gente não pegou, a gente precisa pegar esse ponto Na sua esquerda, Drizzy Na sua esquerda, Drizzy Não tá dando não, mano Tem uma fara atrás da gente É ela que tá fudendo a porra toda É aquela mesma fara que tá fudendo tudo Ih, colocou uma assíntica do nosso lado aqui, ó 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 Não dá, mané, não dá Só, eu... Tem que ter um martelão, bicho Tem que ter um martelão 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 Ah, nossa Ai, prorrogação, mano Ih, tô sozinho aqui, vou morrer Vai explodir? Vem pra cá, Lugero Vem pra cá, Lugero Caralho Deu nem tempo, mano Fui cercado por três Ah, não deu, mano Heróis nunca morrem Lá em cima da minha Caralho, Lúcio me matou, mano Como assim? Porra Caralho, o tiro não pega no cara, mano Tá bom Tem uma torreta ali em cima Eu fiz boneco aí Ah, ele me matou Eu tô no topo da eliminação Ah, eu morri Matei ninguém ainda, mano Tô jogando muito mal Tô jogando muito mal Vamos lá Eu preciso Lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima também, né Fiu? Eu morri, mano Tava segurando aí, mas eu morri Olha Olha Mano, eu nasci e morri Tem um cara dentro do posto e tem dois lá em cima, né Matei essa puta Caralho 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 Eu não consegui enxergar os caras nesse mapa, mano Caralho 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 Tive que eu tá na torreta Porque tá o... Filha da puta... Ah, tem uma torreta em cima do carro Uma torreta em cima do carro e uma porra do... Aí Driss, do seu lado, Driss, do seu lado Pegamos, pegamos, pegamos O Lúcio foi também O cara tá com eu Matou Ô galera, o que que tá... O que que tá acontecendo? Ué, tá acontecendo que tá faltando um rotão aí, mané A Ju sabe como é que eu jogo Ela viu lá minhas habilidades Ô, tá faltando um rato, na moral Soldado nas costas, cuidado Matei Olha, ó Tá o Torbjorn em cima Ó, que merda Puta! E um escudão, mano Alguém me deu o romozão A piranha me matou com uma pistolinha d'água Que que é no Lútorbjorn? Tô com o ult Não, não tem como não, mano Eu dei 3 tiros na cara do... Quem que é no Lútorbjorn, Alan? Que que foi? Quem que anula o Torbjorn? Me empurrou, mano Putz, sei lá mano, o Weedle, o Genji Só tem que matar o Turret, né velho O Genji é bom contra todos os Turrets do jogo O Genji é bom contra o Turret? Porque aquele... como que a gente tá dando? Aquele rebate todos os... Nossa, não deu em ter Pra desruxar no Ala pra curar e tomei no cu Tô vendo tudo pelo meio aqui Tinha que ter voltado no tempo O Genji O Genji tá avançando com o Genji ainda por dentro Ai, meu Deus! 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 É acertar a conta! Solto! Ah, caralho! Ele não tinha morrido! Nossa, você nasce longe pra caralho, mano Ai, meu Deus! 92% Bora, time! Vamo, time! Vamo, time! Seguramos! Vai, vai, vai! Vai que dá! Vai que dá! Genji foi também! Nossa! Ninguém se esconde da minha mira, rapaz! Aí pra Chief! Aí pra Chief! Devei! 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 Bora aqui, ó! Devei! Bora! Peraí que deixa eu curar o Ala aqui Ai, pessoal! Ai, eu ando ao caralho! Quase que eu entro no Dragão! Vem, vem, vem! Peraí que você foi... Você foi rápido demais! Ai! Relaxa, relaxa! Tô de boa! Vai, vai! Já era! Nossa senhora, mano! O Reaper é... Tamo inteirão, tamo inteirão! É meu main! Não tenho o que fazer não! Tem dois ali na sua direita! Tem três! Ganhei que subiu! Ganhei que subiu aí, Pati! Tá aminhadado! Ah, filha da puta! Não é possível, mano! Na hora que eu UTEi, o cara me stunou! Ah! Driss! Na sua esquerda! Na sua esquerda! Driss! Olha o cara lá no ponto! Olha o cara lá no ponto! Eu vou lá comer ele! Porra, galera! Tem dois Ranzo! Melhor parar isso que tem dois Ranzo! Deu! Tá genial aqui agora! Ah, mano! O Ranzo! Boa! Boa, garoto! Boa! Calma aí, Driss! Volta um pouquinho, Driss! Boa! Que chefe da puta! Porra! Trace aqui, mano! Cuidado! Boa, caralho! Boa! Boa! Tremei a mãozinha de ódio, mano! Com set essa piranha... Caralho, essa porra não morre, não! Caralho, três pessoas sentando a piroca na cara do maluco. Ó, tá vindo pela montanha, o Reinhardt na rua, quase morto, morreu. Na esquerda tem o Hans aí, na esquerda tem o Hans. Tá todo mundo na esquerda. Ele errou, ele errou, ele errou já. Ó, ele pulou na rua, ele tá muito miado, mano. Ó, esse é o lixo. Utei no Gange, mano, mas nossa, que bicho chato. Se tivesse ult agora, meu Deus. Só 5 segundos. Ganhamos, porra, ganhamos, é nossa. Ganhamos, ganhamos. Caralho, velho. O Reaper é muito meu main, mano. Eu não consigo jogar com outra coisa. Porra, eu elimino o Mecha e não consigo eliminar a porra da mulher, mano. Quando sai de dentro, ela é muito magrinha. Caraca, mano, que sofrimento essa partida, meu Deus. Caraca. Por início. Ô, louco. Que isso? Ô, louco. Pô, na moral dog, eu lixado no cara e morreu. Eu deixo meu roupão, mas bateu no crânio. Porra. Essa senhora. Lugero, show. Ô, Lugero, e aí? Obrigado.